Música Tanto tempo passou Tantos ventos sofraram Só ficou a incerteza Da gente voltar do mar Minhas mãos já não fazem Mas a rede voltar E meus olhos são tristes De não verem o mar Quem não luta não vive Vou parar de lutar mais Vou parar onde sempre Lutei pra poder viver Onde vivem os homens Que viverão do mar E morrerão no mar E morrerão no mar Quem não luta não vive Vou parar de lutar mais Vou parar onde sempre Lutei pra poder viver Onde vivem os homens Que viverão do mar E morrerão no mar E morrerão no mar E morrerão no mar